Bom, no episódio passado a gente tentou usar esse tênis aí e até que ficou bacana hein cara, o resultado foi muito bom Na verdade não influencia muita coisa né, como vocês viram E a galera falou que esse tênis aí que tá custando por volta de 300 a 400 reais É rapaziada, é um tênis caro Mas fala a verdade que eu achei bem bacana Mas hoje a gente vai trocar e voltar com a chuteira que tava dando sorte pra gente Ah, tem muita chuteira da Puma aqui, mas a gente vai utilizar hoje essa daqui, saca só Tá rapaziada, essa preta e laranja, essa tá bem bacana hein, bonita pra caramba Eu sei que azul também combina com uniforme do City, mas a gente vai usar essa daqui Bom, a galera pediu pra eu trocar o cabelo, qual cabelo que vocês querem? Eu queria deixar esse cabelo aqui até o final da temporada Mas vocês podem escolher porque a gente teve trocado duas vezes por ano No meio da temporada que tá chegando já a dezembro né Mas aí escolham rapaziada, escolham qual cor do cabelo que vocês querem E também qual estilo do cabelo que eu vou fazer um cabelo bacana Eu já fiz homenagem ao Ney com o Moicano Já fiz homenagem a várias jogadoras aqui desde o começo da série Mas escolham aí, fiquem com a vontade, comenta No episódio que vem a gente coloca um cabelo diferente, ok? Bom, com a nossa primeira derrota aqui ó A gente tá ali basicamente sete pontos só à frente do Chelsea né O Liverpool colou e o Leicester City tá chegando cara Ó lá embaixo no rebaixamento tá o Fulham, o Burnley e o Wolves É engraçado que aqui nos campeonatos rebaixa três né Lá no Brasil é bem, bem puxado, rebaixa quatro times ali E a gente vai contra o Mothin Forest hoje jogar no Red Red Stadium na nossa casa O time tá bem bacana, a gente tá um pouco cansado junto com o Howard, o De Bruílio e o Grillo A gente tá ali no lugar hoje do Foden Pô, vocês viram a gente petecando ali no começo? Demais né rapaziada? Demais também é você se inscrever aqui no canal porque tem vídeo todos os dias Dois vídeos por dia aqui hein, dois vídeos hein mano É basicamente dar aquela moral, chegar da escola pra dar aquele almoço Bater aquela xepa né E deixar o seu like, se inscrever aqui, compartilhar com o seu primo, com seus amigos Porque essa série tá espetacular E a minha luta agora é ganhar a nossa primeira Champions E também ganhar a Champions do City e do Guardiola A bola vem na frente, o toque mais um, linda bola pro De Bruílio A bola vem sobrando, o De Bruílio perdeu o cara Vamos girar ali no toque Olha aí a bola pra trás, tocando pra gente, dominar uma batida na trave Puts, mano, a bola não entra, lindo Agora vai, não, inacreditável, o goleiro pegou o Guardiola Mano, bate assim, Guardiola falando ali Bater de fora hein Opa, é pênalti hein O cara pulou praticamente jogando vôlei Todo mundo viu isso aí Bom, o Ralandinho vai bater hein Ralandinho, ah, oh, na boa rapaziada Eu acho que eu vou treinar pênalti pra bater O Ralandinho tá batendo os pênaltis muito mal velho Ele chuta muito forte, mas na hora dos pênaltis ele dá Tá dando esse cagaço aí, ele tá chutando muito fraco os pênaltis mano Tô achando estranho até Se a gente melhorar o pênalti, a gente assume também Cês sabem né, faltam 4 pontos pra gente conseguir ali A gente vai melhorar muito os pênaltis Eu acho que a gente vira até batedor oficial hein Vamos ver, vamos ver Não queria tirar esse mérito do Raland não Mas ele tá errando muito o pênalti cara Tô com medo de na Champions precisar de uns gols assim e ele errar Ó, o Guardiola já fez as bizarrices dele Colocou a gente de lateral e o Raland de volante Eu não vou jogar de lateral não, vai perder Toda vez que ele colocar de lateral eu não vou cumprir a função Nunca fui lateral na minha vida Por que que eu vou jogar de lateral? Vai tomar gol cara, vai tomar gol Eu não vou proteger lateral nenhuma velho Vai, eu não vou jogar de lateral Não vou jogar de lateral Guardiola Não vou Guardiola, não adianta Não adianta, vai tomar gol Vai perder a Premier League Eu não vou jogar de lateral velho Vai tomar banho cara Ou é um bug do jogo Será que loucura que é essa aí velho? Pô, me substitui então cara Me tira e coloca um lateral velho Perder pro North Forest Por causa disso aí Bom, a gente vai enfrentar então hoje o Crystal Palace Se colocar a gente de lateral Eu não vou jogar rapaziada Não fomos feitos pra jogar de lateral Joguei tipo uns 30 minutos do segundo tempo de lateral mano Não é possível isso Ele coloca o Haaland de volante Como é que ele quer ganhar o jogo? Agora na boa mesmo rapaziada Vocês acham que isso é um bug do jogo? Me coloca nos comentários Por que que ele tá colocando a gente de lateral? Eu já conto isso várias vezes em outros clubes Mas não assim com tanta frequência cara E pior que ele tá mudando a gente E o Haaland de lugar Ele acha que a gente é bom demais E pode jogar em qualquer posição Mas não é assim que funciona cara Não é assim que funciona Tá passando é gol Gol o Ederson Deixa eu provar ele O Ederson tá no gol O Ederson É gol! Eu falei pra vocês A Premier League tá só começando Pra quem achava que a gente ia vencer igual o Paris Saint-Germain Tira o cavalo da chuva tá rapaziada A Premier League é outro nível A gente começou destruindo tudo Aí você vê que essas derrotinhas Já vão fazer os outros times chegarem na gente E é capaz que a gente até Sei lá velho Perca a liderança aí nas próximas rodadas É foda Linda bola Linda bola Aí ó Boa moleque Vamos Bial Vamos Bial Vamos Bial Meteu no ângulo do bolaço Será que vem um fiozinho aí? Doutor? Quem sabe Isso, deixou no chão Girou Lindo lança Vai vinhão Levou Segurou Nossa senhora Que isso Que? Vamos falar rapaziada Papai Vamos papai Vamos papai Aí vai bola Vai tomar banho Deixa a gente no ataque Maldito Levou o dinheiro no 3 Girou pra trás Bateu de novo Puta velha Que golaço Vamos moleque É assim mesmo que tem que jogar velho Chama a responsa velho Só pra bater 55 gols na temporada nunca Boa Boa Vamos Vamos A galera não vai cansar Tem que fazer o terceiro Tem que fazer o terceiro já Fazer o terceiro Isso garotão Isso garotão Isso garotão Vamos velho Rapaziada 4x1 final do jogo A gente venceu então o Crystal Palace Fizemos gols Fomos substituídos ali Hatch trick Eu não entendi cara Por que a gente foi substituído cara Sabe que eu apertei alguma opção errada ali Provavelmente Mas beleza Fizemos hatch trick Tá ali ó 3 gols nosso 1 do hatch Olha a mídia falando hein rapaziada Binho não economiza nos gols Marcou 3 contra o Crystal Palace E vai pedir música Isso Pede a musiquinha rapaziada Pede a musiquinha Pede a musiquinha Bom a gente pega o Chelsea então É o clássico hoje hein É o clássico Vai lembrar que o Chelsea Olha só a pontuação do Chelsea rapaziada 32 a gente 36 Tá muito próximo cara Então vamos lá então Hoje é a guerra Havertz Goretzka Félix Pulisic Sterling Contra a gente ali A dupla Halambinho Vamos ver se a gente vai conseguir vencer o fone Entrando do nosso lado hoje O De Bruyne foi pro lado do Halambinho Vamos que vamos Vamos que vamos Pra mais um jogo dessa vez Contra o Todo-Poderoso Mais um terceiro Vamos lá Quer dizer Contra o City não né Contra o Chelsea Chelsea contra o City Vamos ver aí Cara tá muito divertido a Premier É muito mais difícil Mas a gente tá marcando Cada golaço Impressionante E ele tá fazendo jus ali A posição que ele tá jogando Ih cara O cara chutou ali É pênalti Esse bagulho de mão do FIFA É muito ruim Os caras tem que arrumar isso aqui No FIFA 24 Você tá louco Isso aqui é um absurdo O cara chuta no outro A mão tá colada Aí vem o Havertz Nossa O Haaland Toma vergonha na tua cara E a trade vai bater pênalti Com o Havertz Olha onde o Havertz Mano Assim que se bate pênalti Rapaziada Você mira no ano Enche o pé E é isso Pega o pênalti Deus Pega nunca Pega nunca Pô Nossa Os caras caindo sozinhos ali Ai caraca Que engraçado Vamos lá Olha o Haaland Olha o Haaland Olha o Haaland Isso Segurou o Mião Segurou Isso Ai meu Deus O cara deu toque ali Correndo demais com a bola Ah não Estoura É gol Do Chelsea 2 a 0 Em cima do City Vai Que mamada Que mamada Que mamada Vamos entregar Vamos entregar A Premier mesmo Parece que ia ser de lá Vai dar uma merda Vai dar uma merda Isso Erraram Dominei Deu a mão Batida O goleiro Pegou Puta Ele nasci Tentei meter no ângulo Vai dar uma merda Vai tomar Olha esse Havertz Rapaz Era Fomos destruídos Pelo Havertz Fomos destruídos Vai ter volta Havertz Vai ter volta Olha o gol que o maluco me faz Olha o voleio Olha isso aí Olha isso aí Tá maluco Não Que golaço Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Havertz Vai ter volta 3 a 0 Para o Chelsea A gente está sendo humilhado Isso aí O foda Não consegue nem acertar Um passe Pô 3 a 0 Para o Chelsea Meu Deus Olha Calado Calado Para o Chelsea O Guardiola No vestiário Olha o clima no vestiário Clima bom Clima bom No vestiário Ninguém fala com ninguém Todo mundo Cabeça baixa A gente sentado ali O Haaland Com a mão na cabeça O Guardiola É Cara Bom rapaziada Estamos com 12 pontos Na Champions League A O Lyon está com 9 Tem o Porto E tem o Laipz São 5 jogos Tem mais um jogo Para fazer E é agora Que a gente vai jogar Contra o Porto Se o Porto vencer A gente Eles vão a 9 Eles não conseguem tirar Mas a gente já está classificado Se o Lyon vencer lá E a gente perder Eles vão a 12 Só que a gente tem 5 a mais De saldo que eles Então a gente tem que vencer ali Pelo menos de 6 Para garantir ali e tal E não tomar gols né Então enfim Vai ser difícil para eles Acho que a gente terminar Na liderança Mas vamos contra o Porto então Último jogo da fase De grupos da Champions League Vamos lá então Contra o Porto Rapaziada O que aconteceu Com a gente Contra o Chelsea Que pena hein Que pena hein Nossa A gente foi atropelado Pelo Chelsea Ai que Nossa senhora Ô maluco ali O Galhardo Vocês viram o Galhardo Dominado Ai Galhardão ali O Chelsea não fez nada né Cara vai ser muito disputado Essa Champions League E essa Premier League É outro mundo É outro mundo Lindo passe Ai Deus Tocou para a gente Linda bola Vai bate Binhão A bola batida Kevin De Bruyne Deixa sair Kevin A galera Nossa mano Que vacilo Boa Vai Haaland Vai Haaland Com os pernão Isso Haaland Isso Haaland Isso Haaland Eu tinha que fazer Haaland Correu 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 Vem de Bruyne Vem de Bruyne Bola baixa Vem do toque Sai da frente Opa É pênalti O Haaland batendo o pau Batei no pau Porque ele sabe Que ele vai perder O pênalti Ele sabe Que ele vai perder Vai Haaland Se perder Na boa mesmo Na boa Haaland Ah vai Ah rapaziada Vai tomar Na boa mesmo Comenta aí embaixo Binhão Pelo amor de Deus Treina pênalti Treina pênalti Sem bater pênalti No lugar do Haaland Não Vocês querem que eu bata pênalti Mesmo Porque você está atirando Parece o Alexandre Pato Pelo amor de Deus Haaland Vai tomar banho O cara não acertou Um pênalti E o pior É um pênalti Desplicente O Havertz Já deu a chave No vídeo do passado É só encher o pé No ângulo Chuta 99 É possível Ai Ederson Quem não faz Toma Quem não faz Toma Pega lá Vai perder Para o Porto Vai perder Para o Porto Não faz o gol Meteu a gente Lateral de novo Vai tomar banho Sabe de uma coisa Sai fora Pediu substituição Toca aqui Cadê Guardiol Ferrar Guardiol Vai se ferrar Pelo amor de Deus Tu é burro Não vou jogar de lateral Perde aí Se ferra aí Toma Vai perder Continua Vai lá A gente já passou Em primeiro Porto venceu A gente A gente ficou Com duas derrotas E quatro vitórias Isso é para o Guardiola Aprender Não tem como a gente Jogar de lateral Ele está maluco Ele está maluco Quem passou do grupo A Foi o Barcelona e Celtic O Liverpool ficou em último Um ponto Liverpool O que é isso Borussia e Real Madrid passaram Fenerbahçe foi em último Manchester United e Ligue Boys Passou a gente o Porto Passou o Milho e Leverkusen Passou o Bayern e o Spurs O Tottenham Ou a Inter vira Real É depois que o Messi Aposentou E depois que o Ney Saiu do Paris Saint-Germain Aí Paris Saint-Germain Se ferra aí Achando que Mbappé Vai levar tudo nas costas Chupa essa manga Eliminada na fase do grupo Arsenal e Benfica Juventus também caiu Vá lembrar que Quem ganhou o título passado Foi a Juve Em cima do City A Juve nem para o oitavo Aquela notícia pior No campeonato da Premier League Agora nós estamos com 36 E o Chelsea colou 35 Chelsea Eu falei para vocês Esse campeonato aqui Vai ter sido no último minuto Da última rodada Do último segundo E o Liverpool está com 30 O Arsenal 29 Os caras estão chegando A gente está com 3 derrotas Inclusive uma derrota a mais Do que o Chelsea Olha as estatísticas Nós estamos ali Como artilheiro ainda Mesmo com esses fracassos Nós estamos com 12 gols Aí tem o Nunes O Anderson O Bayley E o Haaland Está com 8 ali Então quase todo mundo Fez 15 jogos Nossa a gente tem bastante jogo Para fazer ainda Bom fechou hoje E aí Vocês querem que eu coloque um cabelo novo Comenta aí embaixo Já bota o cabelo assim Assim assado E se prepara para as oitavas Rapaziada No episódio de amanhã Tenham certeza Dezembro Chega na janela E vamos ver se o City Vai contratar mais alguém aí E pelo amor de Deus Contratem um lateral reserva E um volante Para não ferrar a gente ali Né Guardiola Pelo amor de Deus Careca está maluco Beijo vocês amanhã Abração foi Fátima 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 Fátima